Vou mandar o link da sala pro otário já. Só esperar ele entrar agora. Fala aí. E aí, tudo bem? Suave. Vamos resolver isso logo ou vamos ficar de frescura? Manda ver, tô aqui pra isso. Fechou, mano. Espero que tenha o mínimo de respeito, porque você sabe que eu sempre tive, sempre gostei, sempre sonhei com o bagulho e ficar jogando na cara, assim, ficar literalmente humilhando, pra mim não tem... nunca fez muito sentido, não. É, como seu amigo, eu não posso mentir pra você. Se é uma bosta, eu vou falar que é uma bosta. Vou fazer o quê? Fechou, então. Há muito tempo, apesar de toda amizade e parceria, eu e Polex vivemos um embate sobre algo que eu amo e ele odeia. A K47 Fire Serpent, pra mim, é uma skin lendária, uma das mais bonitas do jogo, que por muito tempo foi um sonho pra mim. Já o Polex veio com uma skin de pior custo-benefício do jogo. Segundo ele, ela é a mais feia, mais horrorosa, mais nojenta e une tudo o que há de pior no CS. Pra de uma vez por todas resolvermos isso, juntos entraremos no Discord, para entrar num consenso e ranquearmos, literalmente, todas as skins de K47 do jogo. do tier S ao tier D. KDROP. Utilize o cupom DOG e ganhe 10% de bônus e, caso seja a sua primeira vez, mais 50 centos de graça. Link na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal com o Show 1337. Tudo bem, Polex? Fala comigo, Rian. Tô bem até então, velho. Vamos ver como é que vai ser isso aqui. Ó, irmão, tá vindo minha tela já? Tô. Literalmente, todas as skins de AK do jogo. Eu coloquei uma mais ali, que no caso é uma Blue Jam. Então, a gente tem aqui aquecimento de aço, mas eu vou considerar a Blue Jam como uma skin à parte, tá ligado? A 661. Jogou muito na ideia, jogou muito. Concordo com isso. E aí, temos algumas regras. Primeiro, apenas três poderão ir pro S. Só querem vir do circo pegar fogo. E D, cara. D e lixo é a mesma coisa. É onde fica todo o lixo. D, a gente vai jogar aquelas skins que... Melhor deixar a Vanilla mesmo, tá ligado? Boa. Tá bom, já tem algumas aqui já, inclusive. Algumas sugestões. Tá, fechou. Ó, antes, cara, eu vou fazer uma proposta e a gente tem que entrar no consenso. Tá. Então, eu vou dar uma sugestão aqui e ele vai de você concordar ou não. Cara, por mim, Wild Lotus é S. Tá. Indiscutivelmente. Tá, olha só, calma. Posso dar uma olhadinha geral antes da gente já começar assim? Claro, claro. Abrupta. Vamos lá. Beleza, calma. Deixa eu dar uma olhada geral aqui. Eu gosto muito da Wild Lotus, muito mesmo. De verdade. Mano, não sei, não sei. Porque a regra é só colocar três, não é? Apenas três. Tá. Ah, mano. Vamos deixar de cantinho por enquanto. Tá, boa, beleza. Daqui a pouco a gente pensa nela. A treta vai estar aqui, galera. Vamos lá. A treta vai estar aqui, mano. E aí, viado? Tá, vai. Vamos lá. Ah, então eu vou dar outra sugestão, mano. Beleza. Eu vou colocar aqui a Slate na B. Por quê? Preta. Mas vai, gente. Não tem muita graça, mas é muito versátil. Concordo. Mano, eu vou falar um bagulho a mais. Eu vou falar um bagulho a mais. Eu colocaria a Slate na A por uma coisa só. O preço. Ah, custo-benefício, né, mano? 15 conto, você compra o Macá Slate, tá ligado? E fica bem, mano. É um Macá que, mano, casa em qualquer inventário. Você consegue fazer vários crafts, ainda mais agora com cinco adesivos. Eu acho que valorizou ainda mais ela. Pra mim, é A. Mano, eu vou concordar com você. E, ó, posso dar outra sugestão? Agora. Do lado, a Headline, que é uma Slate melhorada. Concordo, concordo. Concordo com você plenamente. Mano, tem fibra de carbono e detalhes vermelhos. Detalhes que não pulam em skin, só agregam. Então, estamos entrando num consenso. Boa, concordo com você plenamente. E, mano, por mim, eu já boto outra nessa A. Aproveitando que a gente tá nessa linha, só pra fechar uma trindade ali. Pra mim, a Zimov é a A. 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 uma vibe semelhante álpias imóveis álpias imóveis pra mim é lendária top, mano top 5 álpias da história do jogo mas eu não consigo sentir a mesma fita eu colocaria aqui na B é legal mas nada demais é legalzinha legalzinha, boa é legal mano, tudo bem então olha só só pra, né eu entender aqui a ordem que a gente tá colocando na linha horizontal faz diferença, né então, por exemplo você colocou que a casilete é melhor que a headline ou a headline é melhor que a casilete porque se for colocar as imóveis na B ela tem que liderar pra mim o bagulho ali entendi ainda bem que você falou disso agora assim, né dá um problema eu prefiro a headline do que a slate tá, eu vou concordar com você eu vou concordar com você até pela história, tá ligado? a headline concordo com você vou jogar outra skin aqui no ar que na minha opinião é uma skin lendária talvez até o final do vídeo ela dá pra discutir ali lá no S mas por enquanto eu vou deixar no ar que é a vulcan sabia? moleque, eu sabia sabia quando você cogitou ela no S eu sabia que você ia pegar uma vulcan concordo com você é por isso que eu tava tão em dúvida, mano posso te fazer uma outra pergunta já? antes da gente resolver essa vulcan manda bala eu botaria ela no ar e eu não mudaria a ordem porque assim é uma AK espetacular se ela tivesse, por exemplo o preço de vulcan talvez ela até lideraria aqui mas tem a questão do custo-benefício, mano sim entendo, entendo mano, eu acho tipo assim em questão de estética uma das AKs mais lindas do jogo tá ligado? eu acho muito muito bonita então A com chances de ir para o S galera o S será o único rank que iremos desconsiderar completamente o preço da skin fechou? no S, mano a skin pode custar um milhão de dólares não tem problema se for Zika vai pro S agora todo o resto ali a gente vai ter que trabalhar com custo-benefício também ó, eu tenho uma outra sugestão pro A também herança muito bonitinha, velho concordo é muito equilibrada, cara muito equilibrada, mano concordo com você planamente e no B eu já adicionaria mais uma casinha aquela verde com azul ali aquela Ice College que fala, não é mesmo? Ice College como é? é isso mesmo isso Bzinha, não? Bzinha, Bzinha, Bzinha cara, nossa são muitas skin de AK no jogo vai, pelo menos isso são muitas, cara mas ó vamos começar a facilitar o bagulho taca na linha de baixo ali tá vendo? aquelas duas verdes são quase as últimas ali essas daqui? não, não lá na direita já taca na D já vai tacando na D é, esses daqui, galera Bzinha assim, a Vanilla é mais legal a ilustração da Vanilla é muito mais legal do que essas daqui e essa daqui inclusive a segunda que eu nem lembro mais o nome o editor vai pegar o nome dela aí essa skin se eu não tô enganado ela é muito cara pô, ela é muito cara mesmo então não vale a pena nem a pau e digo mais, tá, Polex? já bota aqui essa que é uma Vanilla só que a madeira é verde e é cara pra caceta, mano ela é cara? ela é cara, ó mano, vou tirar isso e limpar agora pior que eu não sabia disso não aqui, ó First Class é o nome dela na Steam como é que a Steam é meio, né inflada mas na Steam tá mais de mil reais nossa, cara eu nem sabia que essa skin existia, tá de verdade mesmo eu nem fazia nem ideia tá aí e aí, o que que eu penso? a First Class mil reais é D ah, eu gosto de verde e se você pega essa skin e cola uns adesivinhos verdes ali beleza mas aí você vai na Piscas de Esmeralda que é muito mais barata e muito mais bonita então eu jogo ela na C também não é nada demais tô contigo nessa mas aí tem uma outra quase igual, né que é essa daí que você tá com o normal nossa, vou jogar as duas aqui elas são gemas Piscas de Esmeralda na verdade é essa e essa é a Green Laminate é isso são muito parecidas as duas são muito, muito, muito cara, eu posso chamar uma aqui que eu acho que vai ser arriscada mas eu quero chamar? uhum a Cabarroco Roxo liderando a C e eu vou me explicar, tá ligado? é uma skin tipo assim que não é das mais lindas mas mano, dá pra fazer uns crafts muito legais nela cara, ela é de fato bem bonita eu concordo com você ela é tipo assim, é legal não sei se é muito barata mas pra liderar a C eu acho que tá justo tá justo ela não é cara não eu acho que uma Factory New tá 80 conto dessa cara os adesivos que são caros, né o meu craft aí mano, eu vou nossa, eu tenho uma essa daqui é D, cara desculpa a D essa é nojenta e eu acho que essa é cara essa é nojenta ela é muito cara e aí eu vou mandar real você pega a Cavanila principalmente agora que você pode colar adesivo onde quiser você cria... mano, você tem mil versões dessa cara muito mais barata essa cara é um insulto essa cara é um insulto é horrorosa, mano não existe de verdade, é ridículo essa é daquelas skins que não fazem sentido no jogo literalmente eu jogaria também essa daqui eu tava pensando nisso taca aí taca aí não, não essa daí é aí, mano essa aí não tem como ó, X-Ray X-Ray aquela ali que você odeia mano, pra mim não é tão feia eu colocaria na C eu sei que você odeia essa skin não odeia? mano, eu acho ela ridícula ainda mais pelo preço que vale tipo, nem... mano, nem pra servir de contrato de troca porque já é a skin mais rara da coleção dela eu vou deixar na C mano, tem uma série de skins polex que dá pra ir jogando no B já por exemplo Nightwish concordo Frontside Mist Point Desarray Neon Rider Aquamarine Aquamarine não? Aquamarine Aquamarine Aquamarine, skin lendária Westland Rebel tá com ovo na boca? Westland Rebel eu colocaria em último na B, mano em último último na B colocaria a K Patrocínios antes por exemplo Nossa, mano outra skin eu não vou falar muito dela porque eu quero fazer um vídeo de skins no CS que ninguém nem lembra que existe skins que ninguém sabe que existe onde a gente joga essa? é uma chance de ver piorada olha, é não, tipo assim essa daí é realmente uma skin bizonha tá ligado? é bizonha só que eu me arrisco a dizer que ela ficou melhor no CS2 eu inspecionei ela esses dias e ela tava, tipo assim mais viva eu colocaria na C tá bom vou botar na C deixa eu lembrar de deixar sempre por último essa cavanila mano nem sei o nome de skin de tão feia, cara essa aberração eu vou botar na C também é Elite Build porque eu acho uma skin versátil você pega uns adesivos da Finet que é Elite tá ligado? tipo, é baratinha mano, vamos subir essa Elite Build bota no líder ali então da C porque ela é muito barata tá ligado? é, ela é muito barata, mano e é uma K que tem história é uma K que tem história porque, tipo assim ela existe há muito tempo e muita gente já teve ela a gente colocou a Green Laminate no C é justo colocar então a Blue Laminate a Black Laminate não sei se é Red Laminate o nome dessa enfim é justo colocar as irmãs dela no C também eu colocaria a Vermelha e a Black no C e a Azul eu subiria pro B cara, eu gosto dessa Azul e tem muito adesivo azul no CS, né tipo, muito adesivo azul dá pra fazer tipo, algumas combinações legais tá, beleza tamo chegando num consenso cara, vou te dar um nome aqui eu preciso que você me ajude tá hidropônica que maldade você fez comigo mano, aí que tá o Rian eu vou ser sincero aqui vou abrir meu coração cara, eu gosto muito dessa skin mas tipo assim eu gosto muito de verdade mano, eu não sei porquê tá ligado? nem eu me entendo mas cara, eu acho essa skin muito diferenciada o branco com verde pra mim mano, é muito foda no CS 2 tipo, ficou meio que metalizado no CS era só uma K branca agora tem um sim e aí, A A discutível depois pro S por enquanto A por enquanto A pode destacar liderão do A liderão do A liderão do A eu sou pica ó, na B mano Orbit MK1 é tão legal quanto tipo assim eu gosto dela ela é uma versão melhorada da Elite Build é vermelhinha e também abre opções aí tá ligado? beleza Full Injector pra mim é B pra A B pra A, mano eu gosto muito dessa cara eu acho essa skin linda linda assim eu acho espetacular eu também, eu também estamos em sintonia por enquanto eu e o Polex estamos sintonizados muito viado vai Polex jogo rápido essa daqui cartel pra mim C C, liderando C ali liderando C sério? sério, por quê? você acha que ela é bosta? é tipo uma KD Falte só que com detalhe, né? é só que qual que é o preço dela? liderando C é baratinha é baratinha ah, então acho que tá justo acho que tá justo e essa daqui um charted é D ou C? pra mim é D pra mim é D pra mim é D também pra mim é D é só bota ela na frente essa aberração aí bota ela na frente é, bota ela na frente dessa pra mim isso essa aberração tem que ficar em última ali pra gente lembrar cara, ó uma skin que eu particularmente não gosto inclusive em toda a minha vida eu conheci uma pessoa que gostou dessa skin e fez questão de ter que é meu amigo Perri que tem gostos minimamente peculiares mas acalma o Z eu, cara eu não gosto pra mim é C pra mim é C essa porra pra mim é C é C eu também não gosto, mano moleque, vamos adiantar tipo, de verdade tá, lá vem lá vem bom eu trouxe no início o questionamento da Wild Lotus e fala uma skin no jogo mais bonita é a Wild Lotus desculpa é difícil, mano é difícil bota ela lá bota, bota, bota bota, bota ela tem que estar aqui pessoal se vai ficar em primeiro segundo ou terceiro a gente definir no final mas ela tem que estar aqui essa K é espetacular tá é aquecimento de aço normal sem nenhum padding específico todas as aquecimento de aço exceto a 661 tá, bota pra mim no B liderando ali o B eu não acho, tipo assim muito incrível espetacular sem ser Blue Jay, não tô sendo sincero aqui minha opinião eu vou com você nessa boa e aí eu já peço aqui pra você colocar na minha concepção aqui aquela K de oncinha ali nascer aquela onça ali não tem nada a ver e é cara pra caramba também é cara? é, é cara é cara e a da Fúria? e a Pantera da Fúria? eu boto no mesmo lugar também não gosto tipo, sei lá então tá junto nessa, velho fica legal quando você bota um adesivo na cabeça ali do bicho mas fora isso sei lá ó, vamos lá Imperatriz B no meio aqui concordo totalmente Blue Sports também concordo também concordo também vou botar aqui no meio também a ordem aqui não importa muito mano, Legend of Anubis eu não gosto nunca tive interesse mas não dá pra negar uma skin bonita pra caceta, cara e é, e é não é cara não é cara, tá ligado? é, é linda é dourada brilha pra cara mano, brilha muito no CS2 então vale a pena essa daqui é da coleção da Anubis é como se fosse uma slate mais metalizada você sabe qual que é? é aquela que tipo fica marrom se ficar desgastada não, né? essa é a WP Nilo essa daqui ó Steel Delta ela vai ficando marrom ela fica assim eu lembro, eu lembro dela eu lembro dela eu gosto ah cara é, bota na mesma categoria das leites e olha o preço mano, o bagulho vai de 8 a 15 reais no máximo pela versatilidade é bacana, mano Azinha não, mano bota na B eu acho que é a B é, na B é isso que eu ia falar na frente de Azimov tá ligado? Blue de Sport acho que não não, não é, boa vamos lá Headshot Headshot minha opinião, mano pra mim é B no CS GO talvez até teria um espaço no A mas é B não tem como ah, porque acabou o efeito holográfico, né? não, no CS GO você entrava com essa cara no palácio ela ficava roxa parecia um LED roxo gigante agora perdeu toda a graça mano, a Nightwish é mais um por aí também essa cara azul do Tubarão também pode jogar no último aqui do C muito feio tacando lixo ah, e tem aquela ali que é baratinha essa daí, da esquerda eu esqueci qual é o nome dela é a Feito de Jupiter Fantasma é isso mesmo cara, pelo preço pra mim a gente botaria na B nem que fosse por último boa, vou botar na B vou botar na B tá, boa e aí tá chegando tá chegando o desafio posso falar aqui um bagulho? manda eu não sei se é verdade mas eu ouvi falar que você não gosta da Neo Revolution e eu discordo, mano eu acho que é uma boa casa não, eu gosto tem um craft com ela que tipo assim a skin é rosa e tem no meio uma escrita em verde tem um craft que os caras botam um adesivo da Imperial na madeira e um atrás cara, é um adesivo de papelzinho é um craft criativaço eu jogaria na B eu aceito ela na B B, concordo contigo então só que antes dessa Orbit pra mim aí antes da Westland Rebel e antes até da Blue isso, pra mim aí pra mim exatamente ali acho que tá justo tá justo vamos lá, polex hum chegou minha quer dizer que não é mais minha né, tá com o Ney Blue Gen 661 a skin de AK mais cara do jogo uma Minimoware custando aproximadamente 60 mil dólares mais recentemente a primeira Factory da história vendida por mais de um milhão de dólares pode ser sincero irmão eu sei que você você sabe que pra mim é uma skin S mas eu quero saber de você cara pode jogar na cara não tem problema não é, não, não sendo 100% honesto aqui você sabe que tipo assim preço de skin pra mim não importa a raridade eu sei que é um mundo da hora tá ligado mas analisando a skin você nunca se apegou a isso é, nunca me apeguei a isso mas mano no CS2 não tem como a Blue Gen tá absurda tá ligado minha opinião pra mim também é uma skin S pela beleza e pela história você mantém no S? eu mantenho no S com você não vou discordar e agora a gente tem uma questão cara e aí eu vou falar sério porque eu sempre gostei eu sempre tive quando eu dei uma pro Luquinhas que era o sonho do Luquinhas você humilhou o cara no grupo humilhou também não peraí você falou que foi o pior presente da vida dele galera isso é mentira eu apenas sugeri que ele vem desse tá ligado não é presente presente é presente não tô brincando tô brincando brincadeiras à parte ó eu vou ter que falar aqui galera eu sei mano já tomei hate inclusive por conta disso o Flap que é um amigo nosso já teve a K Fariserpente ele gosta muito dessa K irmão ela é histórica mano a K Fariserpente pra mim vamos falar que eu tô exagerando que eu quero aparecer não quero é C é C e acabou tá justo irmão ao lado aí tá ligado da Green Emerald lá da Barroco Roxo uma K normal mano uma K padrão ó piado tipo assim esse moleque começou a jogar CS antes de mim é impossível alguém ter começado a jogar CS em 2016 2017 e não sonhar em ter uma Fariserpente mano eu desmutei ele vai explica irmão cara olha só essa skin é A e possivelmente liderando A pela história nossa não de jeito nenhum não tem como mano galera por favor vocês que não gostam de Fariserpente como eu se manifestem nos comentários vamos montar um grupo alguma coisa assim pra lutar pelo que é justo cara você tá falando que se todas custassem o mesmo valor você ia preferir ter uma cartel do que uma Fariserpente tá esse argumento foi bom esse argumento foi bom ó todas que tão na C todas tá todas todas custando 500 reais qual que você optaria no lugar da Fariserpente sendo sincero ó esse argumento foi bom de verdade vou dar meu braço a torcer aqui eu pegaria a Fariserpente mas também não subirei ela pro B bota ela liderando C como assim um diabo? porque entre uma Fariserpente e uma Canel Revolution eu vou na Canel Revolution eu vou vencer o polex no argumento até eu vou subindo então ó beleza já consegui colocar na adereça da C agora eu quero que você me diga não vai irmão não vai você tá falando que você prefere uma Phantom Disruptor uma Orbit MK1 uma Blue Laminate do que uma Fariserpente você prefere uma cara você prefere a Headshot do que a Fariserpente olha só vamos lá calma aí eu vou ser honesto aqui com o meu público com você que é meu irmão tá ligado? entre uma Orbit aí essa Phantom Disruptor eu escolheria a Fariserpente ué então ela já então por que ela está na C sim sim concordo com você tô dando meu braço a torcer mas pra mim aí você já errou porque o meu limite é AK Westland Rebel eu escolheria muito mais uma Westland Rebel do que uma Fariserpente pra mim esse é o limite é esse cara vamos lá tipo assim eu sei que um cronzinho na ponta um cronzinho na ponta só algumas pessoas não vem com essa não já tá roubando as outras skins que não tem adesivo não vem com essa a gente pode tentar que pro vídeo chegar no meio termo liderando a B tá justo liderando a B galera ó por mim por mim essa K tá no A Drupal X no A de aberração tá na zona de rebaixamento da B comentem aí Fariserpente pra vocês é S, A, B, C ou D não tem como não no final o público vai decidir eu deixo no A e você? eu deixo a Lia depois da Westland Rebel esse cara é muito filha da mano não é possível vocês percebem que ele não tá sendo 100% sincero ele tá em parcial ele já entrou ele já entrou querendo ferrar a Fariserpente essa K é A pra mim essa K é A não, essa K é A é A é o limite é o limite que ela chega ali tá ótimo pra ela e agora a gente tem que decidir a terceira do S temos Wild Lotus Blue Jane aqui acho que é unanimidade todos concordam quem que vem agora? vamos definir as concorrentes eu acho que concorre Hidropônica sim, concordo Gold Arabesque perfeito e Vulcan e Vulcan perfeito uma dessas três a gente tá concordando nisso mano, a gente tá concordando nisso cara, eu acho que tipo assim a Gold Arabesque é absurdamente cara não é? a Gold Arabesque só lembrando pessoal que na hora de você comprar qualquer skin mano, você tem que fugir da Steam eu recomendo que você compre no skin Smoky porque lá qualquer depósito você já ganha 30% de bônus utilizando o Pondog você ganha mais 5% de bônus e aí ó fazendo uma conta uma conta rápida aqui vamos falar de Vulcan que é uma skin que acho que todo mundo gosta né sendo enfim a melhor do jogo ou não todo mundo aceitaria uma Vulcan inventário a gente vê que uma nova de fábrica aqui na Steam tá custando 5.900 reais a partir de 5.900 a quarta mais barata já chega em 6 e assim vai no skin Smoky a gente tem uma Vulcan Factory New por mil dólares você vai converter mil dólares você vai falar pô dog dá quase o mesmo preço só que mano pra ter mil dólares aqui você não precisa depositar nem perto disso você vem aqui em adicionar saldo lembre-se de usar o Pondog pra sair de 30% a 35% de bônus e aí pra ter mano, mil dólares deposita 750 você vai conseguir pegar a Vulcan 750 dólares convertendo e olha que o dólar alto dá 4.100 uma skin que na Steam a mais barata tá 6.000 você paga 4.100 então você que escolhe se você quiser pagar 2.000 a mais na Steam mano, você que manda não tem problema eu tô dando conselho isso serve pra todas as Vulcans Minimal Air Force, Tested todas as skins do jogo FACA Skins bom link na descrição entra no link na descrição pra não correr o risco de tomar scan ó, o preço de uma Gold Arabesque 2.800 dólares pensei que tava mais cara viu e ela já foi mais cara eu acho é, já foi bem mais cara é o que? isso tá dando quanto? ainda mais com dólar alto assim a Vulcan 700 dólares e a Hidropônica 1.700 cara tipo, a Vulcan é mais barata mas lembra que eu falei que a gente não ia levar isso em consideração? no S, né? beleza, mano é beleza que é mano, olha só tipo assim eu acho na minha opinião a Hidropônica ela é mais bonita do que a Vulcan só que a Gold Arabesque é a mais bonita de todas só que tipo assim, mano a Gold Arabesque também ela é muito apelona, tá ligado? tipo assim um macaco de ouro, sabe? eu acho que mano, não sei, mano não sei, não sei, não sei isso que me deixa em dúvida qual você acha mais bonita das três? só considerando estética só considerando estética? sim mano, tá muito difícil responder essa pergunta é difícil, né? porque tipo cara, sei lá o fator sentimental pega muito em mim eu sempre achei a Vulcan espetacular, mano ela é, mano tipo assim mano, assim vamos supor que você tá montando inventário sem tema não é inventário branco dourado é sem tema sim as três, 500 reais qual que você compraria? cara, essa pergunta é boa mano, é muito difícil é muito difícil vão comentando aí, pessoal dessas três qual que você escolheria? mano, eu escolheria a Gold Arabesque que por ser mais chamativa tá ligado? por ser mais diferenciada assim você olha pra esse quadro aí, mano a K que pisca assim nos olhos é a Gold Arasbic como eu disse é a Pelona, né? a K de ouro e tudo mais mas eu acho que eu ia nela eu pensei em outra parada aqui a gente deixou claro que não levaria preço em consideração mas eu vou levar em consideração versatilidade uma skin de ouro vai ficar legal com a luva roxa com a luva azul com a luva preta com a luva vermelha as outras eu já não sei eu concordo que a Gold Arasbic Gold Arabesque sei lá como fala fechamos bem eu acho que a gente fechou bem então fechamos aqui cara chegamos no consenso com exceção da Fire Serpent quem vai definir a posição da Fire Serpent serão vocês então comenta aí onde vocês encaixaram essa Fire Serpent e se vocês discordaram muito de alguma coisa podem comentar aí também a ordem aqui do S tá justa? ou joga? é, joga Blue Jam joga Blue Jam pra frente isso, assim tá certo assim tá bacana então as três skins cheiras do CS segundo o Epolex Blue Jam 661 Wild Lotus e Gold Arabesque e depois temos aqui todas essas organizações pessoal, se vocês querem mais uma tier list aqui eu e o Epolex ou eu e o Felipe ou o Luquinhas ou o Paulinho ou todo mundo junto deixem muito like nesse vídeo eu quero um feedback sensacional não é o primeiro vídeo de tier list que eu trago no canal mas é o primeiro vídeo que eu trago com um convidado falando do Epolex eu acho que todo mundo conhece mas pra quem não conhece é só pesquisar Epolex vou deixar na descrição também valeu irmão no final não resolvemos a nossa treta ainda pra valer deixa pra galera mano o melhor vença o mais lúcido vença é isso deixou 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 mas deu uma amenizada deixa que o público diz aí quem tá errado e quem tá certo então é isso pessoal se inscrevam no canal tamo junto valeu dois vídeos novos todos os dias eu e o Epolex vou ficando por aqui até um próximo vídeo no canal que eu acho 1337 falow Epolex 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 Epolex